Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com um vídeo, não é um vídeo de customização, na verdade é um vídeo com algumas explicações sobre o aparelhinho da Fast Patch que eu recebi há algum tempo, para quem me acompanha aqui no canal já sabe sobre o que eu estou falando, tá? E ensinando vocês como poder ganhar dinheiro com esse aparelho, tá? Então eu venho dar aqui algumas dicas super valiosas que valem super a pena, todas essas peças que estão aqui foram customizadas pelo aparelhinho que eu recebi, para quem não sabe esse aparelhinho, para quem não viu os outros vídeos aqui do canal, eu vou deixar os links aqui embaixo no bloco de informação, aonde eu explico e mostro como usar o aparelhinho, tá certinho? Lá tem tudo certinho só no vídeo, explicando e mostrando como usar e já tem customizações aqui no canal também. Esse vídeo é mais um vídeo para quem quer saber como conseguir ganhar dinheiro usando esse aparelhinho, tá? Então aqui, olha, é esse aparelhinho, é o Pérola Fácil da Fast Patch, é patente deles, você não vai encontrar em outro lugar esse aparelho, é um aparelho super fácil e prático de você aplicar as pérolas nas roupas Ele consegue chegar, por ele ter esse braço estendido, ele consegue alcançar lugares que outros aparelhos não chegam, inclusive até em sapatinhos de bebê, tá? E é bacana falar que como a gente tá fazendo, tá trabalhando com peças, até com peças de bebê, é uma dúvida que muita gente me pergunta sobre alergia e tal, essas pérolas, elas são umas pérolas anti-alérgicas, elas são pérolas que não enferrujam, você pode colocar na máquina essa calça jeans aqui já usei várias vezes, eu customizei ela, coloco na máquina e gente, é sério, não sai, tá? E são tudo, eles só trabalham com produtos de qualidade, por quê? Porque se eles colocarem uma coisa que não tem qualidade, o que vai acontecer é que eles vão vender uma vez e a pessoa não vai comprar mais Então pra fidelizar o cliente, tem que ser coisa boa e os produtos deles são de qualidade, gente Muita gente também questiona, ai, mas não machuca na perna, na pele, né? Eu falei na perna por causa da calça Mas não machuca do outro lado, na pele, eu sou, acho que a pessoa mais alérgica deste mundo, não me deu alergia, não machucou em nada Eu fiz uma viagem com 15 horas, eu fiquei 15 horas com essa calça, não machucou em nada Olha do outro lado como que fica, tá vendo? Ele é colocado como se fosse um rebite, então não machuca, olha, não pega Fazer um teste aqui com vocês, olha, peguei um pedaço de algodão, deixei ele fofinho e vou passar aqui, ó, ó Tá vendo? Ele não engancha, pode passar, pode fazer o teste aí na sua casa, ele não engancha Tá saindo aqui no tecido, mas nos grampos aqui da pérola, ele não engancha, gente, não machuca É sério, quando eu falo aqui pra vocês, que eu só indico pra vocês, produtos de qualidade É porque este produto da Fast Patch é top, não tem pra vender em outro lugar E é um investimento que você vai ter retorno aí logo, por quê? Bom, primeiro que você tá investindo numa ferramenta, tá? É uma ferramenta de trabalho, é uma máquina E todas as máquinas, como todas as máquinas hoje em dia, como todas as máquinas que a gente compra Ela diminui o tempo de serviço, né? Então você tem um rendimento muito mais rápido com ela do que se você for usar os métodos Que as artesãs usam hoje em dia, que é costurar pérola por pérola ou colar pérola por pérola Gente, só quem já costurou pérola sabe o trabalho que dá pra você costurar tudo isso Dá um trampo, mas dá um trampo Já fiz esse tipo de artesanato, de customizações em roupa Inclusive eu tenho até vídeo aqui no canal sobre isso É um vídeo bem antigo meu, tá? Eu costurei, e gente, acho que eu fiquei um dia pra costurar as pérolas só na frente da blusa Era na blusa inteira, eu desisti, porque é muito trabalho Então, como eu disse, este aparelhinho Por que que eu tô gravando este vídeo? Porque muita gente tá me questionando sobre o valor deste aparelho Mas gente, como eu acabei de falar Isso daqui não é alfinete, não é uma coisa, não é tecido que a gente compra A gente vai usar uma vez, isso daqui você vai usar sempre Quem trabalha com isso, então, vai usar praticamente todos os dias, tá? Aí você vai falar pra mim Ah, Josi, tá, mas eu não trabalho com isso Pra mim, só fazer em algumas peças em casa não vale a pena Vale a pena Gente, vocês que vão em loja pra comprar sabem Que nem eu já falei pra vocês, quanto custa uma calça com pérolas? Tá super em alta, tá super tendência a pérolas nas roupas Quanto custa uma calça aqui, estila essa daqui, olha, pra você comprar? Você não vai pagar menos de 200 reais E pra você fazer se você já tem a calça? Você vai gastar 9 centavos por pérola mais o grampo Então sai muito mais em conta, até pra você, tá? A gente, a mulher, principalmente, gosta muito de estar renovando o guarda-roupa Então, em vez de você comprar peças novas Investe numa coisa que você consegue customizar Várias peças E não só peças Sapatos, bolsas Dá pra fazer artesanato Dá pra fazer inúmeras coisas, tá? Gente, esse vídeo vai ser um pouquinho longo Porque é um vídeo explicativo, tá? Porque ficaram muitas dúvidas sobre esse aparelhinho Por isso que vai demorar um pouquinho, tá? Então, é um vídeo explicativo Onde eu vou explicar detalhadamente, tá certo? Eu vou citar aqui pra vocês, então Um exemplo Uma aplicação de pérola custa, para o artesão, 9 centavos por pérolas mais o grampo Usando esse aparelhinho, certo? Se você vender cada aplicação por 50 centavos Já são 5 vezes o custo Por 1 real, se você for vender O cliente ainda vai achar barato E olha quanto você já vai estar ganhando, tá? Com poucas pérolas, você consegue renovar a peça inteira Ou bolsa, ou sapato Então, dá pra você customizar tanto o pessoal Quanto pra quem trabalha pra fora Gente, quem trabalha pra fora Pra fazer esses tipos de trabalho Demorou Tá perdendo tempo na vida Costurando e colando as pérolas Compra o aparelho Eu não... Gente, é sério Vocês não tem noção como isso aqui é rápido Gente, investimento em equipamento É essencial em qualquer negócio Se eu for começar a costurar Eu preciso de uma máquina, certo? Se eu for começar a fazer comida Eu vou precisar pra fora Eu vou precisar de um fogão industrial Então, a gente precisa comprar equipamento A gente precisa investir, tá? Por isso que eu falo Isso daqui é um investimento, tá? Olha, foi feito um levantamento E eu vou citar mais um exemplo aqui pra vocês Imagine que pra fazer uma peça Costurando ou colando pérolas A artesã precise De um dia de serviço Pra ela poder ganhar 2.200 reais por mês Ela precisa cobrar em cada peça 100 reais mais o material Gente, fala sério É impossível você cobrar isso Não é que é impossível você cobrar isso As pessoas não vão pagar As pessoas não dão valor É assim aqui no Brasil Não sei se em outros lugares é assim Mas aqui no Brasil é assim Ou seja, você não vai conseguir ter o retorno Mas com o Pérola Fácil Que é este aparelhinho aqui Dá pra você fazer 5 peças Em meio dia Agregando material E mais 20 reais em cada Se você fizer 10 peças Já são 4.400 reais por mês Tá? Então, ou seja Pra quem trabalha com isso Ou quer começar a trabalhar com isso Vale super o investimento E nem é um investimento tão alto assim Tá, gente? Eu vou deixar aqui pra vocês Todos os links da Fast Patch Tanto pra quem é lojista Eles vendem também de bastante E eles fazem um preço até bacana Pra quem é lojista E pra quem também é pessoa física Também tem desconto Se você usar o cupom do Alfinetadas da Moda Eu vou deixar o cupom aqui Você já tem 10% de desconto Na sua compra, tá certo? Há uma dúvida também Que muita gente me pergunta É se pode usar qualquer tipo de Pérola Eles não aconselham usar qualquer tipo de Pérola Por quê? Eles garantem que a Pérola deles Que são as pérolas que é fabricada Passa por um processo Ela não desbota Ela não fica com aquela cor feia amarelada Então passa por todo um processo Então eles não garantem a qualidade de outra Pérola Eles garantem a qualidade da Pérola deles, tá? Que é antialérgica Não enferruja Foi feito todo um trabalho em cima Tá? Pra poder fazer um produto Pra entregar pro consumidor final De qualidade E que vá durar Então Não é aconselhável A usar outra Pérola Que não for a deles, tá? Mas assim Quando você compra o aparelho Já vem Pérola E as pérolas Assim, vocês vão ver Que é super baratinho, gente Vale super a pena mesmo Sabe? Com poucas pérolas Você não precisa de muitas pérolas Para fazer Para fazer uma customização Vou dar um exemplo Este short aqui Que eu customizei Ele era uma calça E ele estava todo manchado, tá? Inclusive Só que é um tecido linho Foi caro o tecido E se você olhar de perto Você vai ver que ele está cheio De pontinhos pretos Então ainda tem um pouco de mancha Mas nas pernas Tinha muito mais, tá? Então Pra vocês terem uma ideia Eu customizei Fiz uns shorts Enchi de pérola No linho E tenho aqui 20 pérolas Acho que 23 Ou 26 pérolas Não dá 30 pérolas aqui Então Pra customizar esses shorts Eu não usei 30 pérolas Tá? E eles trabalham com pérolas De vários tamanhos Isso também é muito bacana Então No mesmo aparelhinho Você vai usar Vários tamanhos de pérola Vocês podem ver aqui Várias cores Então vocês podem ver aqui Que tem vários tamanhos Várias cores E é tudo no mesmo aparelhinho Tá certo, gente? Gente Eu espero muito Ter esclarecido Todas as dúvidas De vocês Se ficou ainda Dúvida sobre o aparelhinho Entre em contato comigo Pode me enviar por e-mail Pode falar direto Com o pessoal Da Fast Patch Que eles respondem vocês Na hora Vou deixar todos os dados Deles aqui embaixo No bloco de informação Lembrando que Pra quem é aqui Do Alfinetadas da Moda Você tem 10% de desconto Seja lojista Seja pessoa física Tá certo? É só usar o cupom De desconto Alfinetadas10 Tudo junto Maiúsculo Que você já ganha 10% de desconto Então é isso, pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo E eu espero vocês Em um próximo projeto E eu espero vocês